Tanto Aleixo és tão nobre, tão sincero hospitaleiro, és terra de gente pobre, és terra de gente pobre, mas a virtude é dinheiro. É lindo na primavera, a gente vive no campo, olhar e ver as flores, bonitas de várias cores. Tão lindas é o encanto, ouvir as aves cantar. Ver a vida a nossa espera, ver o guerreiro mandar. Ver a vida a nossa espera, é tão linda a primavera. Quem quer bem dorme na rua, a porta do seu amor. Faz das pedras cabeceira, faz das pedras cabeceira, das estrelas cobertou. A gente vive no campo, olhar e ver as flores, bonitas de várias cores. Tão lindas é o encanto, ouvir as aves cantar. Ver a vida a nossa espera, ver o guerreiro mandar. Ver a vida a nossa espera, é tão linda a primavera. Ver a vida a nossa espera, ver o guerreiro mandar.